Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família, a sua revista de informações de todos os dias, de manhã, à tarde ou à noite. Estamos aqui sempre com informações quentinhas para você. Divulgue os nossos vídeos usando as suas redes sociais, assim os seus amigos também ficarão atentos aí às nossas informações, ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar do mastruz, dos benefícios do mastruz. O mastruz também chamado aí de erva de Santa Maria ou também de mastruço. É uma erva muito usada devido às suas propriedades medicinais. Facilmente encontrada em território nacional, seu aroma é descrito como agradável e ela possui pequenas flores amarelas. Fonte de vitamina C, poderosa como ação anti-inflamatória. Vitamina A e também diversos minerais importantes e ervas também, como aí propriedades curativas, expectorantes e fermifungas. Benefícios do mastruz que pode ajudar você. Você sabia que o mastruz ele fortalece a imunidade e ajuda a prevenir doenças? Sim, devido às suas propriedades anti-inflamatórias, a erva de Santa Maria ajuda a prevenir inflamações, que poderiam aí enfraquecer a ação protetora do sistema imunológico. Sendo assim, o corpo se torna menos sucessível a doenças inflamatórias e infecções. Ainda assim, ajuda também a prevenir o estresse oxidativo, que é resultado da ação dos radicais livres e pode ser provocado desde o envelhecimento precoce da pele até a formação de tumores e diagnósticos de Alzheimer. Além disso, essa erva é um verme fungo e também um antisséptico natural. O mastruz, ou melhor, o mastruz, também melhora a respiração, especialmente na forma de xarope ou de chá. O mastruz beneficia o sistema respiratório, como por exemplo, ajudando a aliviar sintomas de gripes resfriados, como a tosse, a ruquidão e também a coriza. É indicado em casos de crises asmáticas, de rinite e de sinusite. O mastruz também protege a ação do estômago, protege a saúde do estômago, de forma que pode até ajudar a prevenir o diagnóstico de câncer no órgão, principalmente quando preparado na forma de xarope. Ajuda também na cicatrização da pele, quando usado como cataplasma, ou seja, aquecida e aplicada sobre a pele. Pode ajudar no processo de cicatrização, principalmente devido à abundância de antioxidantes. Por isso, ela pode ajudar a cicatrizar, desde ferimentos como pequenos cortes até picadas de inseto. Ajuda a diminuir o inchaço. Agora você vai aprender como preparar o chá de mastruz. Você vai precisar de uma colher de sopa, da erva fresca ou folha seca e uma xícara de chá de água. Misture tudo, feche, espere esfriar, depois é só coar e tomar uma vez por dia. Você ainda pode usar em forma de xarope, batida com leite e também em forma de cataplasma. E esse foi o vídeo de hoje, você gostou? Deixe um joinha nesse vídeo, ajude também divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais e comente aqui embaixo de onde que você está nos assistindo.